Ai, essa é a minha vida, porque minha mãe e meu pai se separaram e eu tive que mudar de casa. Essa semana foi muito dura. O que foi, Denis? Por que você tá com essa cara, hein? É que é estranho sem meus amigos e eu não quero ir pra uma escola nova. Bem, querido, era isso que eu queria falar com você. Porque, infelizmente, você vai ter que ir pra uma escola só de meninas. Essa escola é a única perto de casa desse lado da cidade. Que? Denis, se me mate, mamãe, eu não vou não. Sinto muito, meu filho, mas ela é a única perto da nossa casa. E outra, com certeza você vai sobreviver. Você está brincando, né, mamãe? Você já se imaginou o que você ia fazer se fosse numa escola de meninos? Sinto muito, meu filho. Não torne isso mais difícil. Ai, eu sinto muito, mamãe. Eu sei que você passou por muita coisa, mas quando eu começo? Você já começa amanhã, meu filho. Perfeito, mamãe. Agora eu quero chorar. Ai, eu vou pra minha cama, mamãe. Até amanhã. Amanhã. Ah, bem, essa é a escola de meninas. Ai, espera que ela não tenha o pior. Não, peraí. Aquela não é a minha irmã? Nat, você é aqui? Denis? O que você está fazendo aqui? Ah, bem, Nat, desde que a mamãe e o papai se separaram, essa era a única escola perto daqui. Então, eu tive que vir pra cá. Bem, mas já que eu estou aqui, eu queria passar mais tempo com as meninas e se divertir e tal. Hum, vamos saber. Bem, o que as meninas fazem pra se divertir? Ah, a gente gosta de pintar. Ah, eu amo pintar. Só que é pintar a unha deles. É, eu acho que eu errei, sabe? Eu não gosto de pintar, não. Eu nunca gostei de pintar a unha. Eu vou no banheiro, tá? Ai, espera que é o banheiro das meninas. O dos meninos não esteja cheio. Hum, bem, vou entrar nesse banheiro que está escrito Garoto, então, deve-se um banheiro só pra mim. Vamos lá. Pera, um momento. Pés? Pera aí, não tem outro menino aqui nessa escola? Uhul, eu não sou o único. Uhul. Ai, desculpa. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Ai, não, outra garota. Bem, meu nome é Denis. E o que você está fazendo no banheiro dos meninos? Bom, bem, aqui é uma escola de meninas e não vem ninguém aqui há anos. Então, eu me escondo aqui. Oxe, por quê? Ah, e desculpa perguntar. E como você se chama? Fique tranquilo. Ah, ninguém vai pegar nós aqui. Ih, meu nome é Luna. Prazer. Uau, como ela é bonita. Bem, desculpa perguntar. Mas o que você gosta de fazer? Ah, bem, eu gosto de comida, esporte, videogames. Uau, isso soa tão genial. Isso me encanta. Pera, você gosta das mesmas coisas também? Ah, eu gosto do Spider-Man. Uau, eu também gosto do almerangue. Essa é uma menina incrível. Ah, bem, Luna. Ah, que tal a gente um dia sair e ver um filme? Que tal? Eu ia amar ver um filme com você. Ah, incrível. Genial. Alguns momentos depois. Muito bem, meninas. Hoje a gente vai fazer um quiz de garotas. O quê? Primeira pergunta, meninas. Se vocês compram seis bolsas, quantas bolsas vocês conseguem segurar em cada mão? Não, é bem simples. Pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco. Professora, pode ser três em uma e três na outra. Ah, bem, parece que a Luna está certa. Então como acordar com ela? Pra ganhar o cotinho extra. Ah, é, sim, sim, professora. A Luna está certa. Não, não, Denis. É dois e dois. É melhor você pensar a melhor da próxima vez, viu? Ah, desculpa, desculpa. Próxima pergunta, meninas. Quantas vezes vocês precisam passar hidratante labial antes de dormir? Professora, eu acho que uma, mas antes de dormir não precisa fazer isso. Duas, professora. Oh, meu Deus, tudo disseram dois. Bem, Denis, você está errado. São duas vezes. Ah, desculpa, professora, mas eu não sou uma menina e eu não passo hidratante labial. O quê? Como assim você não é menina? Essa escola é só para meninas. Está na placa lá fora. Como você não viu? Sim, professora, eu vi a placa lá fora. Só que era a única escola perto da minha casa. Mas espera, você não percebeu que eu não era uma menina? Ah, tanto faz. Bem, a gente vai para a próxima pergunta e você não pode falhar, viu, mocinho? Ai, Deus, espero que não seja tão difícil. Duas horas depois. Luna, você quer saber? Eu me divirto muito com você aqui nessa escola. Eu não quero sair nunca. Ah, sim, mas você tem que tomar muito cuidado. Ah, o que você quer dizer com isso? Ah, bem, antes essa escola não era só de meninas. Antes, os meninos também ficavam aqui. Só que a diretora tirou todos os meninos daqui. Só para transformar em uma escola de meninas. E se você errar mais uma questão, ela vai chutar daqui. Ela ama chutar meninos. Ah, tudo bem. Eu não vou cometer nenhum erro, tá bom? A gente estiver amanhã. Ah, adeus. No dia seguinte. Oh, meu Deus, que oração. Meu Deus, estou muito atrasado para a escola. Mamãe, mamãe, eu preciso que você me leve com seu carro agora com uma alta velocidade. Ah, oi, Denis. Claro, vamos logo para a escola. Eu nunca vi você tão animado para ir para a escola. Vamos logo. Sim, mamãe, vamos. Obrigada, mamãe, adeus. Mãe, eu prometi para a Luna que não ia falhar. Ai, meu Deus, eu vou estragar tudo. Ah, meu Deus, onde está a minha classe? Onde está a minha turma? Ai, meu Deus. Oh, não, a diretora está ali. Denis? Oi, senhora diretora. Eu sou nova aqui, tá bom? Eu sei. E você chegou bem tarde, hein, moço? Ah, é... Eu sei, senhora diretora. Ah, eu queria dormir demais, mas não vai acontecer de novo. Bem, mocinho, espero você na minha sala agora mesmo. Depois de muito bate-boca. Ai, meu Deus, eu arruinei tudo. E agora eu nunca mais vou voltar para essa escola. Eu arruinei de ter o amor da minha vida. Bem, mocinho, acho que isso não vai adiantar, não. Eu não gosto que cheguem atrasados na minha escola. Não, por favor, diretora. Eu prometo pela minha mãe morta atrás da porta que eu não vou repetir isso novamente. Por favor, diretora, faz qualquer coisa para ficar nessa escola. Eu aceitei você nessa escola porque eu conheço a sua mãe faz muito tempo. Mas já deu. Eu vou transferir você para uma escola normal hoje mesmo. Os homens só trazem problemas. Oh, não, diretora, por favor, eu não quero me separar da Luna. Olha ela ali, ela está chorando. Por favor, diretora, não me faz separar do amor da minha vida, por favor. Eu vou assinar os papéis da sua transferência agora mesmo, Denis. Amanhã você já não pode mais entrar nessa escola. Ai, tudo bem, senhora diretora. Eu não quero que você vá, Denis. Fica calma, Luna. A gente vai se ver de novo. Daqui 30 anos a gente vai se casar e ter um monte de meninas. Você promete? Claro que podemos. A escola não vai separar a gente de jeito nenhum. Bem, meninas, essa é a história de como eu e sua mãe se conhecemos. Mas faz muito, muito tempo. E agora vocês sabem porque eu tenho um monte de meninas aqui em casa, né, crianças? Papai, conta a minha história. Sim, papai, conta. Bem, tudo começou quando eu fui morar com a sua mãe. Tchau, tchau.